É com essa cara deplorável e com essa parede horrorosa que eu prometo que eu tô sempre prometendo que eu vou trocar, mas eu nunca troco Que hoje teremos vídeo de lentes Hoje eu vou mostrar as minhas lentes pra vocês e dar algumas dicas Então é isso aí, já começa deixando o like porque tá um calor de gramento e eu tô gravando de peruca Me amem Estou eu aqui com as minhas lentes e meus dois dedos machucados E a unha horrorosa, não olha pra minha unha, não olha pra minha unha São sete pares, eram pra ser oito mas eu esqueci de abrir Aqui eu vou fazer o teste pro Instagram Que é a versão marrom dessa daqui Oh Deus, não consigo mostrar, mas vocês vão ver, ela é preta e ela é enorme E é isso aí Primeira dica que eu vou dar Use o contraception muito mais barato que Renu Funciona e as lentes ficam extremamente confortáveis É o meu favoritinho de todos, 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 real E quando você compra ele, você ganha um pequenininho de carregar na bolsa O que é ótimo pra você levar pra evento E estou organizando aqui, colocando em cima do meu, da cadeira Que também é o meu porta câmera, é o meu suporte, é tudo E deixa eu limpar o suor Lembre-se sempre de estar com a mão limpa Ou seja, eu vou lavar a mão de novo Pra manusear seus lentes E antes de lavar a mão de novo, vou dar uma dica Pra você que tem os cílios que nem o meu Ou os cílios que faz essa curvinha assim pra baixo O meu faz a curvinha, mas as pontas são pra cima Curvar os cílios antes ajuda muito a pôr a lente Porque geralmente eu coloco a lente E ela vira porque ela encosta nos meus cílios Porque os cílios viram a lente e eu fico Pelo amor de Deus, stop! E aí eu vou pegar meu mini espelhinho É sempre bom ter um espelhinho assim O meu é da Visela, que eu ganhei em evento E aí, por favor, seja com o espelho limpo Melhorou? E aí você vai curvar ele bem na raiz Pra ele ficar bem Olha só, eu consigo ficar com a olho aberta Pra ele ficar bem Pra cima, ó, tá vendo? Muda até o olhar E é isso aí E eu sempre faço isso porque O meu cílio sempre atrapalha eu colocar a lente E agora eu vou lavar a mão de novo Pera aí Vou começar com a minha verde Que é a que eu uso pra Ania E a galera sempre me pergunta Ah, como é que você coloca a lente? Eu coloco no dedo e enfio no olho Eu não consigo usar a... Calma aí Dei que eu olho pro canto Pra colocar nessa parte branca aqui do olho Só que com esse dedo eu não tô conseguindo Porque o meu dedo tá enfaixado Ai, deixa eu trocar de dedo Lembre-se sempre Coloquem a lente na palma da mão Coloca o seu olho E façam movimentos circulares Pra caso tenha alguma coisa Presinho, pelo Ou um cílio Igual essa daqui tava presa com cílio Tinha um cílio e um preso nela Pra você não colocar esse negócio no seu olho Porque vai incomodar e pode machucar E aí eu vou tentar colocar aqui Só essa que eu vou mostrar colocando O resto eu vou aparecer só aqui no olho Porque... Tá muito difícil de colocar com... Com o dedo machucado Tenham cuidado na hora de pegar lenha e essas coisas e tal Agora ela não gruda do meu olho É bem normal Eu tô acostumada Eu colocar lente Sempre demora alguns... Cinco minutinhos Dependendo da lente Essa daqui eu sei que ela... Que ela vira Porque ela é uma lente que vira mesmo Eu não lembro o nome do modelo Mas é green A cor Eu não lembro o código É HD alguma coisa E deixa eu testar Pra ver se a lente não tá... Não, ela não tá ao contrário Porque a parte com a cor mais forte É a parte de fora Ah tá, entendi Eu peguei a lente do olho errado Essa é por isso que eu tenho caixão Essa é do esquerdo É o L que eu coloco aqui E eu determinei... Eu não sei se eu defini certo Left e right Mas letra L eu coloco desse lado Letra R eu coloco desse lado E todas as minhas lentes funcionam assim Aí ó E aí eu pego ela aqui Fazendo sujeiro como sempre Coloca na palma da mão Com cuidado E aí E aí movimentos circulares Para dar aquela lavada de pó no olho Né? Nunca cê sabe o que acontece Olha, tem um pelinho de peruca aqui E é isso Tirou E jogou a água fora E aí vamos tentar enfiar no olho De novo Eu juro Essa parte aqui é importante Importante Se vocês me ver Passar perrengue Entretenimento Aí como é que eu coloco Olha, tá vendo? Grudou no meu cílio Cílio maldito E virou a lente Tem que olhar mais pra baixo Olha pra cima Encaixa Olha Tá tirando a bolha de ar Pronto Coloquei Olha só Olha pra você Por dentro da sua alma E essa é a verde E o meu olho Pra quem não conhece Meu olho é castanho escuro Bem escuro E aí algumas lentes Mostram uma cor bem estranha É normal dar uma choradinha E é por isso Que a gente não usa Lente com maquiagem A gente não Coloca a lente Depois da maquiagem E sim antes Pra não entrar glitter Não entrar Nenhum tipo de pozinho Nenhum Restinho de nada Pra não ficar Preso na lente E ficar machucando o olho Agora eu vou colocar a outra E eu vou aparecer com a luz no olho A verde Essa É a verde Nos dois olhos E esse efeito Que ela dá do olho Parecer maior É por causa do diâmetro Na hora de comprar a lente Olhe sempre o diâmetro Se você quer uma lente Que se pareça No tamanho mais natural Dos seus olhos O diâmetro É 14 Até 14.2 A partir disso Até 14.5 É esse efeito aqui Que você consegue Se você quiser maior Você pode pegar A mini esclera Que é 17 milímetros E se você quiser pegar Aquela que Fecha o olho inteiro Que é a esclera Que é a de 21 Entre 23 Depende da marca E também depende Do tamanho do seu olho Alguns olhos Não se adaptam A de 23 Então tem que pegar A de 21 E alguns olhos São tão pequenos Que a de 17 Ela já Já Compre o papel Da esclera Também o normal De 21 Então Dependendo do efeito Que você queira Olhe sempre o diâmetro E essa daqui É a verde A minha verde Nossa Eu juro Uma excelente Ela é muito confortável Eu só esqueço Que eu tenho que Colocar ela aqui E olhar pra baixo Eu começo a piscar Sendo que você tem que Olhar pra ela Colocar ela Bonitinho Dá um efeito muito Oh meu Deus Angel E agora Tirar e colocar A próxima Que é a lente Que eu uso pra shiro Que é aquela espiral Laranja gigantesca Que diminui A visão E eu vou falar disso também Ah Outra coisa Muita gente pergunta Como é que eu tiro a lente Eu coloco Na beirinha Eu puxo ela E faço uma mini pinça Com os dois dedos E tiro É simples Não dá trabalho Como diz Uma das pessoas Que eu sigo Sua unha Não é uma agulha Tenha cuidado É só não enfiar a unha Dentro do olho Pegar com a pontinha do dedo Acabou Sem segredo A tela do céu Tá bosta Antes de falar Tipo De aparecer com ela No olho Eu vou mostrar pra vocês Tipo Que ela é bem Branca Do lado de dentro Ao lado que fica dentro Do olho Que é pra Essa pigmentação Aqui do lado de fora Que é a cor real Que você quer que apareça Realmente apareça São lentes São lentes com dupla camada Dupla camada de pigmentação Às vezes até mais Que é Pro efeito da lente Ser perfeito E vocês vão ver Tipo É uma pigmentação Muito forte Dessa lente E lá fora Tá o saci Tacando a peima Meu Deus do céu Só viu Só viu o redemoinho Lá fora É porque eu gravo de frente Pra minha janela Então consigo ver E o cupim Independente do quarto Que eu vá O cupim Está comendo a parede E é isso Então Acho que meu pichinho Está tentando matar uma galinha Tudo certo Aqui Eu não tenho uma gravação Que eu não esteja acontecendo Uma coisa maluca Vou ter que ver galinha Com a lente da xia Mas já sabe né Quer uma boa pigmentação Procure a lente Que o fundo seja branco Ou que Olha lá Apareceu um melhante Ou que Se ela tiver desenho Que a parte de dentro Do desenho Não apareça Que seja Uma cor de fundo Por exemplo Aquela roxa Que tem estrelinhas O fundo dela Atrás é todo roxo E as estrelinhas Não aparecem As estrelinhas É uma outra camada Esse é Agora deixa eu colocar no olho E ver se o pichinho Não comeu a galinha Essa é a lente Que eu uso pra shiro Porque eu me inspiro Na shiro do mangá Mais do que no do anime E ela é uma lente Com a pupila reduzida Então as vezes Eu fico assim Tentando focar E enxergar Antes de você começar A usar a lente Você pelo amor de deus Vai no seu oftalmologista Pra saber se você pode usar ou não Alguns lentes Alguns olhos Não se adaptam Ao uso de lentes E aí Eu sinto muito Você não pode ter isso daqui Essa lente Ela Atrapalha uns 25% Não chega Não chega a ser mesh E Com o tempinho Você se acostuma É só na hora Que você acha Meio estranho Que você tá Enxergando Assim Mas Ela é linda E muita gente Usa ela Pra máquina Que continua Sendo uma lente Linda Ela também É De 14 milímetros De 14.5 milímetros Então É uma lente Belíssima Agora eu vou mostrar uma Que tem efeito De mini square Mas ela Não é mini square Que é A preta Que é uma Do not Um close rápido Só pra ver a diferença Do meu olho E a lente Tá vendo como A cor escura do meu olho Não interfere Na cor que vai aparecer Porque a lente Tem aquela duplinha camada Lá que eu falei pra vocês Alguns minutinhos atrás Vou roubar sua alma Vou tentar mostrar ela aqui Ó Tá vendo Ela Ela tem A parte da íris bem aberta A parte da pupila bem aberta E uma íris preta Bem Fininha Só os arredores E olha a diferença O efeitão que ela dá Ela fica também muito Tipo assim Dá um efeitão Se seu olho for super claro Tipo azul verde Ela dá um efeito Assim muito bonito Olha a diferença Do meu olhinho Pro meu olhão Saindo desse boom De lentes artísticas Aqui um pouquinho Eu peguei Essa daqui Que ela é um Azundinho Super natural E é aquela lente Que você coloca Só pra dar um efeitinho Close Ela É do diâmetro Do meu olho O diâmetro normal Que é 14.0 O 14 que eu falei E ela é uma coisa Só pra ficar bonitinha Olha Ela é só pra tipo Oh meu Deus Nascer com olhos naturalmente azuis Só isso Ela é bem natural Bem natural Bem natural mesmo E dá pra ver Ela melhor de perto De perto Digo Pessoalmente Olha só Meus olhos Gravar com a câmera De celular É Um desafio É realmente um desafio Tá vendo Não muda o tamanho Só com Um azuzinho bem Princess E aí eu vou tirá-la Olha como é fácil Tirei Falei Coloquei uma lente Em um minuto E agora eu vou com Outra azul Um pouco mais clara E não dá pra ver Mas Ao redor da Da íris Ou da pupila É amarelo E é outra Lente muito gostosinha Essa daqui é 14.2 Não é 5 E ela é muito Lindinha Olha só Fofes também Bem fofes Dá aquela pegada mais Nham Ela dá mais efeito Que a outra E ela dá Aparece um círculo Ao redor da pupila Ih, não sei o que é pupila Não sei o que é íris Fácil Íris Parte colorida Pupila O que você A partezinha do olho Que você usa pra enxergar Que é só um negocinho preto Bem na meiuquinha Que é esse negócio preto Que fica aqui Ela tá refletindo a janela Esse negócio aqui É a pupila Ah, eu tô colocando E tirando o lente Muito rápido Hoje Esse vídeo está estranho Antes de eu colocar A lente que vem Nessa case aqui Ó Que tá vendo Que tem o D E tem a marca Direita e esquerda Essa é a case Que vem quando você compra Esse soro aqui Ela é maior Que as minhas cases normais São E eu gosto mais Dessa daqui Nunca vazou Nunca dá problema E Mesmo que ela ocupa mais espaço Na bolsa Eu gosto mais dela E é isso aí Ela é bem grande E aí Se eu conseguir abrir Porque hoje Eu estou apanhando Por causa dos dedos Tô conseguindo colocar Lente rápido Não tô conseguindo abrir A minha embalagem Eu vou usar A A lente Cadê Opa Me molhei A lente Ice Que é aquela lente Que você ama Ou você odeia Sabe aquele olho Cinza de blogueira Que as blogueiras Usam pra fazer maquiagem E você fala Nossa Como o olho dela É claro E lindo Não é não É essa lente aqui E Olha Gente Se alguém falar merda Nos comentários Desse vídeo Eu vou mandar Todo mundo tomar no cu Já aviso logo Aí Ela é uma lente De Ema Bem Levinha Opa Dobrou Porque encostou no cílios Normal Ai Pera aí Acho que agora Eu tô gravando Porque quando não tava gravando Tava indo rápido E esse é o efeito dela No meu olho Que é super escuro Geralmente as blogueiras Com o olho castanho claro Que usam ela E eu gosto muito Do efeito dela Eu usei ela Pra fazer uma make de fada E realmente Ela É bem bonita Todas as minhas lentes Estão refletindo a janela Porque Não tem ring light mais A minha ring light Ela não me não total de nada E ela fica bonita Mesmo meu olho Sendo muito escuro E agora vamos pra última Que é assim Uma das lentes Que eu mais uso Uma das lentes Que eu mais gosto É daquela Daquelesinha do coração Que é a minha lente vermelha E ela Tipo assim É um espetáculo E Todo mundo que compra dela Quando chega em mim Você fica Você tem certeza Que essa lente Vai ficar vermelha E vai ficar bonita E eu fico Vai Quando eu peguei ela Ela era resto de estoque Da loja Tinha ficado um tempinho Ninguém queria comprar E eu fazer uma make de vampira Peguei ela E aí eu falei Não vai dar muito efeito Vocês vão ver Eu não vou dar muito efeito Olha Tá vendo Ela é uma lente Super fininha E dá pra ver Quando eu coloco O meu dedo Né Que ela é Hiper Hiper transparente Muito transparente E essa é a bonita Nos meus olhos Eu amo Essa lente Porque parece que Uma olha naturalmente Vermelho Ela não tem Marcações E nem nada Que deixe ela Extremamente artificial Ela é só um vermelho Bonito Um vermelho Que você pode usar Em diversas makes De diversos tempos Sendo Halloween Ou não Ela serve pra diversos Personais também Pra fazer cosplay E Ela é belíssima Agora eu vou botar Uma lente Nesse outro olho Pra eu terminar o vídeo E assim Com um olho azul E um outro vermelho Bem acinzentadinho Aquela que tem A borda amarela Ao redor Da pupila Que eu venho Dar algumas dicas Seu olho Não vai cair Realmente se você Usar o ultracept Mas Não use soro Fisiológico Para armazenar As suas lentes Eu sei Soro é mais barato Mas os soros Você pode usar Só pra lavar Se for o específico Para lavar lentes De lavar ferida Não É o específico Pra lavar lentes Você pode usar Sempre pra lavar lentes Mas pra armazenar É sempre A solução Própria Pra lentes Lembre-se Sempre de lavar As cases De vocês Se você não achar Nenhuma lojinha Que vende Você pode comprar Case na farmácia Se a lente Que você comprou Não veio O que eu acho Difícil Todas as lentes Que eu mostrei Aqui Várias outras Vocês podem Comprar na minha mão Lá no Instagram Pelo Whatsapp Na minha lojinha E tipo Olha que case Bonitinha A case Dessa vermelha Aqui Eu acho Essa lente Linda Deixa eu ver O que mais Por favor Não mexam Com o dedo sujo Lente É uma coisa Pessoal É igual calcinha Você não empresta É igual OB Você não tira o OB De você E dá pra sua amiga usar Lente É um negócio Pessoal E intransferível Igual a identidade É seu Seu E é só seu Não empreste Porque Pode ser que você Tenha alguma coisa No olho Ou outra pessoa Tenha alguma coisa No olho Que não se afetem Os usuários Mas quando tiver Essa troca de fluidos Pode dar uma alergia Muito braba Mas muito braba mesmo É aquela mesmo Que você pega Usando a maquiagem Dos outros Lápis de olho Rímel Essas coisas Essas coisas são tudo Coisas pessoais E você não deve Ficar emprestando Eu sei que A gente gosta De testar as coisas Das amigas Da gente Mas Pelo bem da saúde Do seu olho Que é uma parte Muito importante Principalmente Vocês que já tem Problemas de vista Cuidado Tem que cuidar Cuidar e acabou Sem desculpa Nada de ficar Dando Chance pro azar Dar chance pro azar É você pedir Pra dar merda Mais uma coisa Só comprem lentes De distribuidoras Certificadas Tem algumas lojas Da Shopee Que vendem Eu vendo Eu vendo Lentes certificadas Com a patente Tudo certinho Com o certificado Que você pode Colocar no olho Todas as lentes Que eu vendo São anuais Eu não Tô pegando Mais aquelas Semestrais De 16mm Que é uma lente Que muita gente Procura Mas Ela é muito Cara pra revenda E não vale a pena Porque você vai Comprar a lente Vai usar 6 meses E tem que jogar fora E fiquem atentos A validade Da lente De vocês Abriu a lente Anotou Coloca um adesivinho Atrás Ou anota num caderno Num coisa Que você sempre Tem acesso Porque a lente Ela tem data De validade É igual Arroz e feijão É igual O extracto Tem validade Igual a maquiagem Também Não fique colocando Lente vencida No seu olho De novo É questão de saúde Cuide dos seus olhos E eu acho Que por enquanto É isso Quando eu tiver Mais lentes Eu volto Com a parte 2 Desse vídeo Mostrando as lentes Novas Inclusive A que era Pra eu ter mostrado Nesse vídeo Que é a marrom É igual aquela Preta do notch E eu só esqueci Mesmo de abrir E botar no soro Nada de tirar A lente do pacote Do negocinho E enfiar direto No olho Você é maluco Tá enfiando Um conservante Chinês De procedência Quer dizer O negócio É pra conservar A lente É um monte De produto químico É por isso Que você pega A sua lente Você abre Você limpa Aquele Que se limpa Viu A farinha É fervida Coloca o sorinho E deixa ela lá De molho Eu faço molho Em duas partes Porque eu sou muito Paranático Com lente Eu deixo Um molho De oito horas Aí eu jogo Aquele líquido Que tava na lente Aqui assim Jogo o assessorinho Aqui fora E coloco a lente De novo na case Com a case limpinha E coloco E deixo por mais Oito horas Antes de colocar O bagulho No meu olho Então por isso Que não deu tempo De colocar E eu acho Que as dicas São essas De mim Comprem lente Na minha mão No instagram Arroba Tia de Artes E é isso Um beijo Da Anitta PS Não se guarda lente No banheiro Porque aquelas Aquele vaporzinho Que sai do banho Pode gerar bactérias Que podem comer O seu olho Guarde no local Seca e arejado Beijo